O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Há 323 anos, na mesma data de hoje, morria Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil. Em sua homenagem, o dia 20 de novembro foi escolhido para representar o Dia da Consciência Negra, uma data importante para refletir sobre políticas públicas para negros dentro e fora da Universidade. Para essa discussão, nós convidamos a professora Lucimar Rosa Dias, coordenadora do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, e Ademar da Silva, assessor de políticas públicas de igualdade racial da Prefeitura de Curitiba. Sejam muito bem-vindos à UFPR. Obrigada. Para começar, o Dia da Consciência Negra foi estabelecido por forma de lei em 2011. E, nesses sete anos, o quanto de fato nós avançamos no nível de discussão sobre políticas públicas para os negros? Quem começa? Bom, na verdade, o 20 de novembro como marco histórico da população negra, ele é desde a década de 70. Então, o dia 2011 também é um marco no sentido que nós conseguimos instituir isso como legislação. Então, a própria instituição já é uma política pública marcando essa luta histórica da população negra em torno do combate às desigualdades sociais, que eu acho que o nosso grande objetivo é tornar, de fato, as pessoas iguais, tendo as mesmas condições sociais, brancos e negros, na sociedade brasileira. É, zumbi não morreu, né? Zumbi foi assassinado, mas zumbi vive também em todos nós. Nós temos muito o que aprender ainda com o quilombo de Palmares, com o quilombismo, com tudo o que aconteceu ali em Alagoas. Aprender com a memória de Aquatune, Acotirene, Dandara, Sabina, que foram pessoas que estiveram ali no comando antes de zumbi. Entender o que significou aquilo para entender o que está acontecendo hoje. A nossa primeira experiência de democracia foi com o quilombo dos Palmares. Zumbi continua vivo. O rei zumbi dos Palmares, esse herói nacional, ele continua vivo. Em cada terreiro de Canomblé, que se levanta para tocarem seus tambores, enfrentando esse racismo religioso. O zumbi vive, sabe? Nas escolas de samba, nos grupos de capoeira, sabe? O zumbi vive nos militantes do movimento negro. O zumbi vive, o zumbi está vivo. E quais dos avanços em políticas públicas que a gente pode fazer um olhar para trás e ver o que a gente já melhorou nesse sentido? É importante olhar para trás. O pensamento africano diz que nunca é tarde para voltar atrás e resgatar o que foi esquecido. A nível de Estado do Paraná, eu acredito que a maior vitória que nós tivemos aqui é o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que foi aprovado agora recentemente. Hoje nós temos um plano, temos um conselho que está realmente atuando. A nível de capital, a nível de Curitiba, um dos grandes avanços aconteceu aqui há duas semanas atrás, que foi justamente a assinatura da adesão do SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Eu vejo que, a partir disso, a gente pode começar a se debruçar, dar uma olhada como é que está o nosso conselho municipal. O conselho é um lugar para se elaborar a política de promoção da igualdade racial, de fiscalizar o legislativo, o executivo, é o lugar de voz da sociedade civil. Eu acho que no plano da universidade, do lugar de onde eu venho, acho que a política mais consistente que nós tivemos foi a política de cotas raciais. Na verdade, ela é um pedacinho do contexto das cotas, porque a cota é o recorte da escola pública, e nós negros temos um pedacinho dessa cota, e isso deu uma diferença enorme na composição dos alunos da universidade. Hoje nós temos muito mais alunos e alunas negros e negras discutindo a universidade, pensando a universidade a partir também do que a gente chama das epistemologias negras, que são conhecimentos negros que não estão dentro da universidade, e que esses alunos e alunas estão questionando a própria universidade sobre que tipo de conhecimento ela está transmitindo, quem são os teóricos e as teóricas com os quais a universidade está trabalhando. Eu acho que o marco principal das políticas públicas em nível nacional são as cotas raciais, e a gente está tendo outros movimentos, as cotas no emprego, dos servidores públicos também. A gente percebe mais presença de servidores e servidoras negras, está faltando ainda a universidade pensar as cotas raciais para professores e professoras. Nós ainda não tivemos isso na UFPR, já existem outras com essa pauta, mas eu acho que seria um avanço significativo para a gente. A nível estadual e a nível municipal, o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, ele nos orienta que, na formação desses gestores públicos, é uma dificuldade que nós estamos tendo ainda, as pessoas que estão aí para executar as leis, têm muito pouco conhecimento sobre a questão da história do negro, da negra, da contribuição dos povos africanos no Paraná, aqui em Curitiba. Então, ainda há uma necessidade de muita formação para as pessoas saberem. Geralmente, aqui na capital, quando nós vamos falar da história do negro, para contextualizar, as pessoas só pegam, a partir de 1870, com a chegada dos imigrantes, e esquecem 200 anos de história da contribuição dessa população negra. E aí fica meio difícil de as pessoas entenderem por que tem essa lei 10.639, por que tem essa lei 12.288. Então, nós estamos ainda em um processo pedagógico para ajudar esses gestores públicos a compreenderem que os negros são etnias fundantes. Aqui no Paraná, chegou a 300 anos dos imigrantes e contribuíram com a sua inteligência. Não foi só com força física, foi com inteligência, com tecnologias. Homens e mulheres negras construíram esse estado do Paraná e, até hoje, ainda não está sendo levado em consideração essa grande contribuição que eles deram. Certo. E a lei de 2003, qual é o papel dela para ajudar na conscientização através do ensino das escolas e das escolas públicas? Bom, a população negra sempre apostou na educação como processo transformador, na educação formal e na educação informal. Um dos grandes legados que a gente tem do conhecimento africano é justamente a forma de transmissão de conhecimento. Porque, independente de ter ou não algo escrito, a oralidade sempre foi um instrumento poderoso da população negra de transmissão de conhecimento. E a lei, a legislação que opera em relação à educação, ela tem esse norte de mudar por meio da educação. Nós acreditamos que a educação pode ser transformadora, que a educação pode mudar atitudes, pode mudar valores. E a 10.639 é isso. É dizer para toda a população que o currículo tem de discutir cultura afro-brasileira e africana. Isso não significa apenas a capoeira, os jogos e outros artefatos culturais da população negra são importantes, mas significa dizer isso que o Cangieiro falou. Qual é a contribuição da população negra, do africano, para o conhecimento da vida? Nós temos tecnologias que foram inventadas por negros e negras. E esse conhecimento está escondido por trás do que a gente chama de eurocentrismo. Então, a lei vem mostrar isso. É preciso dizer quem fez o que e como. E ela poderia contribuir enormemente para que o preconceito e a indignação, o racismo, sejam combatidos. Eu acho muito bacana que, com o advento da Lei 10.639, tanto as escolas quanto a universidade estão nessa relação também com os mestres, desse saber popular, desse conhecimento adquirido com a vida, com nossas vialorixás, nossos babalorixás, está conversando com essa galera e trocando conhecimento. A academia também está se aproximando um pouco mais da população. A população está vindo para dentro da academia e nesse diálogo saudável estão nascendo algumas coisas bastante interessantes. Coisas que não tinham. A universidade, até 2003, quando eu passei por lá, a gente não via o negro. Pouco negro que a gente via ali eram justamente algumas pessoas que vinham de Angola, de Moçambique. Hoje é uma outra universidade federal. Ela está um pouco mais plural e a gente tem que cuidar muito disso. Hoje eu gosto, quando eu vou conversar com um jovem hoje, ele está bastante atento à sua história. Hoje, quando você fala aqui em Curitiba, que é uma cidade que só se dizia que só tinha contribuições de brancos, de imigrantes europeus, e você começa a ver na história bastante contribuição da população negra, tanto no campo das leis, no campo da arquitetura, no campo das letras. Tem muita coisa importante. A Lei 10.639 nos traz isso daí. Elas ajudam que o professor se aprofunde um pouco mais nesse conhecimento e busquem histórias que não eram para existir. Isso aqui foi pensado para não ter a presença do negro. Mas o negro está aqui no Paraná há 300 anos antes de chegar do imigrante. Está aqui em Curitiba há 200 anos antes de chegar do imigrante. E é necessário que a gente desista. Porque essa galera paranista que vieram aí tentaram apagar essa história. E a gente precisa falar para eles que nem todo mundo deu a volta na árvore do esquecimento. Nem todo mundo esquece. Esqueceram as suas histórias. Está certo. Muito obrigado, professora Alessimar. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Acreditaram bastante no debate para a gente. Obrigada. E a nova direção do setor de educação profissional e tecnológica da UFPR tomou posse em solenidade nesta segunda-feira. O auditório do CEPT recebeu a cerimônia de posse dos novos diretores do setor. Com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e da vice-reitora Graciela Bolson de Muniz, a nova gestão terá à frente a professora Flávia Bazan Bespalhock e Jaime Wojtyk Roski. Pelos próximos quatro anos, a nova direção pretende dar continuidade ao trabalho iniciado pelos docentes Luiz Antônio Passos Cardoso e Silvana Carbonera, que estão deixando o cargo e que também participaram da solenidade. O CEPT, a gente costuma dizer que é uma pequena universidade. Ele tem cursos desde a área biológica, da área tecnológica, da comunicação, da produção, da produção cultural. Então, é um setor que ele tem muito a contribuir. Então, o nosso plano é fortalecer esse setor, dar a ele a visibilidade que ele merece. E, agora, como nova direção, o que a gente pretende é continuar o bom trabalho que foi feito até agora, dar sequência a isso e, cada vez mais, crescer mais e formar melhor esse aluno e contribuir, tanto com a universidade como com a sociedade. O novo vice-diretor do CEPT ressaltou que eventuais dificuldades de recursos para a próxima gestão podem ser amenizados com diálogo e transparência. Sabemos dos nossos desafios no sentido de que muitas coisas só podem ser feitas com recursos, mas temos ciência de que muitas coisas você consegue fazer por meio de muito trabalho, muito diálogo, muita transparência e muita democracia. Temos já diversas propostas que já estão em andamento e vão sendo implementadas agora já no início da nossa gestão e, é claro, contamos com a ajuda e participação de toda a comunidade do CEPT para vencer esses desafios. O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, destacou a vocação técnica e profissional do setor, que completa 10 anos de existência em 2019. Esse é um setor cheio de desafios, ele é um setor jovem, ele é um setor de educação técnica e profissional, o que é uma vocação específica que as universidades têm que desenvolver e têm que desenvolver mais. Esse é um curso, pela sua natureza, com uma diversidade interna muito grande, o que faz com que, em vista de tudo isso, ele mereça uma atenção particular, sobretudo em momentos complicados, do ponto de vista do financiamento das universidades como esse que nós estamos vivendo. A nova direção que entra, a exemplo da direção anterior, chega com muito compromisso, com muito petróleo e gás, que é um dos cursos daqui, com muita vontade, com muito entusiasmo, e a universidade não pode se não compartilhar desse mesmo entusiasmo e desse mesmo compromisso com essa comunidade, que é uma comunidade tão protagonista, tão importante, inclusive para o futuro da nossa universidade. O grupo de foguetes Carl Sagan da UFPR foi campeão de lançamento na Mostra de Foguetes 2018 no Rio de Janeiro. O grupo de foguetes da universidade alcançou o primeiro lugar na Mostra Brasileira de Foguetes 2018 com o lançamento do mini foguete Netuno, que atingiu 288 metros de altura e o terceiro lugar com 269 metros atingidos. Essa foi a primeira vez que o grupo participou de um evento fora do estado. Participaram do evento o professor Carlos Henrique Marque e os doutorandos Carlos Foutran e Tiago Lopes Quevedo. 21 equipes participaram da competição, 13 lançaram seus mini foguetes e 8 conseguiram o registro da trajetória deles, dado importante para conferir o prêmio. O grupo existe na universidade desde 2005 e realiza com frequência eventos de popularização a respeito da engenharia de foguetes para a comunidade externa da UFPR. O programa de pós-graduação em Biomedicina da UFPR agora passa a oferecer o curso em nível de doutorado. Depois da aprovação dos doutorados em Comunicação Social, Engenharia Química, Ciência Animal, Assistência Farmacêutica, e Odontologia, o doutorado em Biomedicina é o sexto aprovado neste ano pela UFPR. Um filme realizado por estudantes da UFPR foi premiado recentemente no Festival Internacional de Cine Santa Cruz, na Colômbia. Fora da Caixa é um documentário que fala sobre a forma de ver o mundo e a necessidade de se pensar em formas diferentes de se encarar a vida. Nós conversamos com o realizador Eduardo Martir Zimmerman Camargo, que é estudante de Comunicação Social. Ele nos contou um pouco sobre a produção do Curta que já foi exibido em festivais nacionais e latino-americanos. Como é que o Leminski falava distraídos que nós venceremos de distrair mesmo, sair dessa auto-opressão que a gente se coloca e que, evidente, a sociedade fica multiplicando isso como se fosse a única maneira de se viver no ar puro. A gente fala sobre sociabilidades, modos de pensar a sociedade de formas diferentes. É algo que, para mim, faz muito sentido. faz muito parte da minha vida de como eu tento me colocar no mundo. Então, como faz parte de mim, acho que o principal gatilho foi tentar me entender também qual que é o meu lugar no mundo, quais são as possibilidades de interação e sociais que eu posso construir com as pessoas. Os entrevistados, é claro, do Fora da Caixa, eles não necessariamente trabalham com cultura, tirando um dos casos, que é um ator, que é o Mauro Zanato, ele vai falar sobre teatro, mas em todas as áreas que a gente entrevistou, há muito disso, dessa preocupação de como continuar fazendo o que nós acreditamos em face de tempos tão sombrios, de algo tão assustador, de tantas transformações que podem ou não interferir na continuidade das nossas esperanças. O Fora da Caixa teve uma carreira que eu acho muito positiva, foi uma experiência muito legal, ele passou já por 40 festivais em 14 países, então foi uma carreira que eu considero muito boa. ele estreou em janeiro de 2017, numa sexta-feira 13, de lá para cá ele foi atravessando vários estados brasileiros, vários países, e eu acho que a recepção também foi muito positiva, tive muitas experiências de ir para festivais, trocar ideia com a galera, conhecer outros realizadores, outros pontos de vista. O prêmio aí agora, teve agora em 2018, lá nesse festival, e como é que foi também a recepção disso, saber quem venceu esse festival, que é bem tradicional, não é? Sim, foi uma grande surpresa, um amigo meu que conheci num festival também, ele estava lá, ele me contou, falei, ué, que coisa maravilhosa, então foi incrível, principalmente considerando que ganhou numa categoria de cinema universitário, ganhou na categoria documentário universitário, que para mim é fantástico, assim, de, ainda na universidade, ter um reconhecimento por algo que eu estou fazendo e poder também, acho que o principal para mim é poder representar a instituição, na hora de inscrever lá, colocar o filme, você coloca a instituição, eu coloco o FPR com muito orgulho, fico muito feliz. E o que é fazer cinema universitário? É uma loucura, na verdade, porque às vezes você não tem tanto equipamento, vamos chamar assim, quanto, sei lá, outras instituições, não sei, na Federal a gente tem, assim, algumas câmeras não tão boas, não tão legais, mas isso eu acho fantástico, na verdade, porque para mim o cinema, ele nasce justamente do que é adverso, eu acho que quanto mais equipamento você vai ter, mais condições ali para você fazer, você vai ficar perdido em firula técnica, você vai pegar e, não, agora eu vou fazer aqui uma pós-produção, não sei o quê, e às vezes não, quando você tem pouco, você consegue pegar no principal do cinema que é a criatividade. Nós estamos passando por transformações sociais muito grandes e, de certa maneira, nós estávamos já habituados ao modo de produção no cinema, de fazer cinema cada vez mais, estava crescendo muito essa indústria cultural que nós tínhamos e, agora, com essas transformações, a gente vai ter que, mais do que nunca, pensar fora da caixa, como que a gente vai manter vivo o nosso cinema, ter esperança, mais do que tudo, principalmente universitário, que está saindo da universidade para ir para o mercado, para ir, para tentar um edital, para ir, enfim, para criar um tipo de cinema novo, então acho que essa galera precisa continuar acreditando. Obrigadão, Eduardo, pela presença aqui e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, é um prazer imenso estar aqui, receber esse acolhimento da universidade que eu estou e que eu amo de paixão essa UFPR. Curitiba é famosa pelo frio, mas a capital paranaense está longe de ter o clima ideal para a prática do hockey no gelo. Apesar disso, os apaixonados pelo esporte criaram uma alternativa que tem até campeonato nacional e internacional, o hockey inline, um esporte que ganhou muitos adeptos aqui no Brasil. O inline é a modalidade mais popular no Brasil. São mais de 50 equipes no país e aproximadamente 2 mil atletas. A diferença entre a modalidade no gelo e em linha não está apenas no piso. Enquanto no gelo são 5 atletas em quadra, no inline são 4. A modalidade em piso seco tem menos contato físico do que a praticada no gelo. As dimensões da quadra e as faltas são quase as mesmas. Gustavo Tec joga pela seleção brasileira tanto na modalidade no gelo quanto no inline. O Brasil já teve um ótimo momento no esporte com reconhecimento internacional. A seleção de hockey inline desde 1995 a gente já tem a seleção e ela passou por vários momentos e tem momentos que o pessoal lá de fora, europeus ou norte-americanos, realmente conhece o Brasil pelo grande momento que ele teve de 2002 até 2009. Foi a principal fase que o Brasil teve até hoje. Conquistamos medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Claro, eu reforço que nos mundiais são 16 seleções e eles são divididos em Pool A e Pool B no mesmo formato que a gente vai fazer esse campeonato aqui. Ou seja, são as 8 principais equipes ficam no Pool A e as outras equipes ficam no Pool B. O Brasil foi campeão do Pool B, mas não tira o mérito porque o Brasil ficou, ou seja, por alguns bons momentos ela era a nona ou décima melhor equipe do mundo do hockey. Entre as diversas atividades realizadas por Gustavo, ele também atua na associação Hockey Town, que organiza eventos e promove o ensino da modalidade inline para crianças atuando em escolas. Curitiba é uma cidade pioneira no fomento do esporte. Rogério Riva atualmente é gestor esportivo do ginásio Tarumã. Ele trouxe o campeonato para o ginásio em 2018 e há 12 anos era diretor no Colégio Estadual Senador Alencar Guimarães, a primeira instituição a receber o esporte no Paraná. E nós tínhamos um trabalho muito forte na área de esportes e uma empresa canadense, CBL Tech, uma empresa de recuperação de dados, nos procurou através desse trabalho que já existia, uma equipe de handebol vice-campeã brasileira, entre outras modalidades, e gostaria de fazer um investimento no hockey in line, numa escola pública. E nós com muita felicidade recebemos o projeto e desenvolvemos desde então, desde 2006, com apoio total dessa empresa, pagamento de professor, equipamentos todos vindos do Canadá e nós desenvolvemos então o hockey escolar nesse colégio. Esse projeto iniciou lá atrás, alguns desses meninos de 12 anos cresceram, hoje são homens, adultos formados e alguns deles estão aqui organizando o Campeonato Brasileiro desse ano de 2018 de hockey in line. E dessa vez o campeonato aconteceu em Curitiba, no Ginásio Tarumã, durante o feriado prolongado da Proclamação da República. A competição contou com a participação de 14 equipes vindas de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará e Paraná. No PUA, a equipe campeã foi a Associação Atlética Banco do Brasil de São Paulo e no PULB, a que viva equipe do Paraná. Esta edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima! E aí ANCY